A disputa foi acirrada, mas a escola do bairro de Fátima, com mais de 60 anos de existência, levou a melhor. Esse é o primeiro título conquistado pela Marambaia do Samba. Eu estou aqui ao lado de Maria Célia Ribeiro, que é presidente da agremiação. Dona Maria Célia, vocês levaram para a Avenida o Nordeste Brasileiro e ganharam, né? Levaram a melhor, levaram o título. Graças a Deus ganhamos, porque nós somos com muito orgulho. Não foi pensando que a gente ia ganhar, mas nós somos respeitando todos os quesitos da Liesma. Nós somos respeitando e graças a Deus deu certo. Eu acompanhei todo o trabalho da Marambaia do Samba um pouco antes dos desfiles, né? Uma semana antes dos desfiles. E a gente conversava aqui, a senhora inclusive falou para mim que desejava muito que esse título chegasse esse ano para a Marambaia do Samba, porque já eram anos lutando por esse título. E como é que assim... 63 anos não é brincadeira. 63 anos já tenho filhas moças, já tenho neto, bisneto. Eu lutando por essa escola, tão tal que toda a família vive dentro dessa escola. A começar do mestre de bateria, do compositor, que é meu neto. Tá ouvindo? O mestre de bateria é filho. Eu tenho bisneto pequenininho que sai na frente. Tá ouvindo? Então é uma luta que a gente tem. Graças a Deus eu dei. Esse título não é meu, e sim da minha comunidade, que já espera muito tempo. E eu todo o tempo digo para eles, eu não vou mais para a passarela para ganhar um título. Eu vou para brincar o carnaval para a minha comunidade, que ela merece. E como merece. Parabéns, Dona Maria Célia. E hoje é festa no bairro de Fátima. É a marambaia do samba campeã do carnaval de São Luís. Ciro Mineiro para o Jornal da Difusora.